Estão abertas as inscrições para a concessão do auxílio permanência ofertado pelo Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul e FMS. As oportunidades varem para todas as cidades, inclusive para o campus aqui de Três Lagoas e a Tati Simon traz os detalhes. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o processo seletivo para a concessão do auxílio permanência através do programa de assistência estudantil da instituição. A seleção se destina a estudantes dos cursos técnicos integrados, cursos subsequentes e cursos de graduação. O benefício dura enquanto prosseguir a suspensão das atividades presenciais em virtude da pandemia do novo coronavírus. A quantidade de vagas e o valor do auxílio permanência ainda serão definidos pelo Instituto. É porque o IFMS vai considerar o total de inscritos e também a disponibilidade de recursos orçamentários para cada um dos 10 campi. E isso só deve ser divulgado no final deste mês. O benefício visa auxiliar no custeio de necessidades acadêmicas que favoreçam a permanência do estudante na instituição. O diretor-geral do campus de Três Lagoas disse que o IFMS tem se esforçado desde o início da pandemia em não desamparar os alunos de baixa renda. A gente tem o suporte dos auxílios estudantis que a gente paga aos estudantes que se cadastram, que têm dificuldade financeira. O Instituto tem esse auxílio, é uma espécie de bolsa e ajuda a família. Fizemos também a oferta da merenda escolar, que são as em forma de cesta básica e também prestamos computadores e também oportunizamos o acesso aqui ao Instituto Federal nos laboratórios de informática. Então, a gente tentou o máximo dar suporte na parte socioeconômica. Mas nem sempre a gente alcança todas as variáveis que implicam no aprendizado de um aluno e na sua permanência na escola. Tem fatores domiciliares, familiares, que infelizmente a gente não alcança. E alguns estudantes, nesse impacto dessa pandemia e vários fatores que implicam, não deram sequência nas aulas. Mas a grande maioria segue acompanhando as aulas. As inscrições são online e feitas na página do candidato e terminam no dia 17 de março. Para efetuar a inscrição, é necessário preencher o formulário, responder o questionário socioeconômico e comprovar renda familiar per capita que não ultrapasse a um salário mínimo e meio. Os estudantes pertencentes a núcleos familiares beneficiários do Programa de Transferência de Renda, como o Bolsa Família, Vale Renda e Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS, possuem prioridade na seleção. Além disso, o candidato não pode estar cursando apenas o período de estágio. Segundo o Instituto, o estudante deve estar matriculado em pelo menos três horas aulas semanais nos cursos do IFMS.